Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay Como vocês viram no título, agora é oficial Davi se consagra campeão do BBB de 2024 E cantores de Arrocha fizeram campanha para ele ser campeão Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, com certeza, se você acompanha as redes sociais, acompanha a televisão Sabe muito bem que o BBB de 2024 foi um dos assuntos mais comentados desses últimos meses E sem sombras e dúvidas, Davi foi um dos participantes que jogou bastante Não só jogou, como também ele sofreu, sofreu de diversas maneiras que você pode imaginar E Davi foi um dos participantes que ajudou bastante o Arrocha Deixando claro ali em diversas falas que ele tinha Pablo como um grande ídolo Silvano Salles, Nadson Ferinha e diversos outros cantores E ele estava sendo finalista juntamente com Isabelle e Matheus E nessa terça-feira, 16, saiu o resultado E Davi se consagra campeão do BBB E é claro, a Bahia, o Nordeste e vários lugares do Brasil ficaram felizes com essa notícia Afinal, é um cara que veio de baixo, um cara que sofreu bastante E que hoje, sem sombras e dúvidas, acaba de ficar milionário Para rapaziada que não sabe, Davi é de Cajazeiras, em Salvador Ele que já serviu o exército, já vendeu bala aí no metrô, no trem Ele também já vendeu água, já fez diversas coisas Inclusive também, antes mesmo de ele entrar no BBB, ele estava trabalhando de Uber Ou seja, é muito merecido esse dinheiro que Davi acaba de ganhar lá no BBB E como eu falei para vocês, ele tem uma importância gigantesca para o Arrocha E por isso, vários artistas do movimento acabaram aí fazendo campanha nessa terça-feira Para ele ser campeão E entre esses artistas foram Pablo, Thiago Aquino, Silvano Salles, Nádio Sãoferinha Enfim, eu vou mostrar aqui para vocês o vídeo de Thiago Aquino, Nádio Sãoferinha e de Pablo Bom dia, gente! Chegou o grande dia! Dia do nosso campeão! Você já voltou? Eu já botei! Eu já! E ela já voltou também! É hoje! Vamos fazer nosso grande Davi virar campeão! Tamo juntão, meu irmão! Fala, minha galera! Pablo aqui! Estou passando para desejar força aí ao nosso Davi Campeão do BBB 2024! Bora para cima! Vamos fazer esse mutirão aí, galera! Vamos votar no nosso Davi, nosso baiano Davi, vencedor do BBB 2024! Já deu, já deu! Tamo junto! E amanhã, galera, a grande final do BBB E é claro que a minha torcida é 100% no Davi E é o seguinte, você que é meu fã Você que acompanha o meu trabalho Você que está aqui todos os dias nos stories me acompanhando Votem muito no Davi, tá bom? Votem muito para que ele seja campeão Que na verdade já é campeão, se Deus quiser E é isso, bebê! Vamos fazer um mutirãozinho para o Davi campeão É o homem, não tem jeito! Para cima! Pois é, rapaziada! Como vocês viram aí, esses artistas fazendo campanha Para Davi ser campeão do Big Brother Brasil Lembrando a todos que o Silvano Salles também Ele acabou fazendo um vídeo aí Falando para Davi e para a galera voltar em Davi Para ele ser campeão Só não postei o vídeo de Silvano Salles Devido aos direitos autorais Mas enfim, rapaziada! Muito merecedor esse título de Davi E que agora ele possa colher os frutos Porque o cara, como eu falei Sofreu muito e merecido o meio O meio, particularmente, fiquei muito feliz Por esse título dele Enfim, rapaziada! Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você nascer até aqui Espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento! Tchau! 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 Tchau!